Nós vamos falar de bebê hoje, de proporção para fazer um bebê. Porque eu ensinei aqui um tamanho, se eu quero fazer maior, se eu quero fazer menor, porque ninguém precisa fazer sempre igual, né? Porque depende do tamanho do lugar onde eu vou colocar. Por exemplo, eu posso fazer esse bebezinho para um kit higiene, e daí eu não vou colocar o mesmo tamanho naquele lixinho que é maior, na outra caixinha que é menor. Eu faço de vários tamanhos, o mesmo modelinho. Então, ó, anotem aí, hein? Eu já passei de proporções feminina, agora nós vamos falar de bebezinhos, ó. Por exemplo, aqui. Esse aqui, ele é tipo, quando você vai fazer um kit para nascimento, alguma coisa para nascimento, você vai fazer um recém-nascido, ou uma criança, assim, com menos de um ano, né? De meses, né? Então, daí você vai fazer lá a cabecinha do tamanho que você quer. Dá a cabecinha. Essa aqui eu fiz ontem, ó. Ó. Faz essa cabecinha. Como que eu sei daí o tamanho do corpo? Um bebê, apesar que isso aqui tem lá no grupo, tem um álbum lá, proporções humanas, mas ninguém vê. Então, vou explicar novamente, ó. Aqui tá uma cabecinha. Eu faço primeira cabecinha. Como eu sei daí depois como é o tamanho. Um bebê recém-nascido, ele tem um pouquinho a mais, só o pezinho sobrando, de três cabeças, ó. Uma, duas, três. E mais um meia cabeça, que é essa parte aqui do tornozelo para cá. Para não ficar uma coisa assim. Ó. Tá vendo? Uma cabeça, duas cabeças, três cabeças. Sobrou só do tornozelo para cá. Que é uma cabeça e meia. Entenderam? Vocês estão me vendo bem? Deixa eu ver se vocês estão me vendo, hein? Acho que sim, né? Então, se eu quero fazer menor ou maior, né? Igual, por exemplo, eu tinha feito uma cabecinha. Eu achei que ela ficou pequena para esse corpinho. Então, eu fiz uma maior. Ó. Dá uma diferença, ó. Eu não posso colocar, porque essa aqui, ela já é uma criança maior. Já, tipo, com um aninho. Então, um aninho já são quatro cabeças. Quatro cabeças. BB é três e meia. Já um aninho, a bonequinha assim de um aninho, já são quatro. Estão entendendo? E eu quero que vocês anotem, porque eu tenho certeza que vocês têm caderninho, de anotação. Todo mundo tem um. Isso é muito importante saber. E de feminina, de mocinha, que serve para noivinha, para adolescente, para debutante. Eu expliquei na aula da Sininho, na primeira parte, tá? Para não ficar dependendo só de fazer uma coisa com medida. Por exemplo, eu vejo uma foto, eu não sei fazer aquilo, porque não tenho papo. Não pode ser sempre assim. As primeiras peças, sim. Mas depois, vocês conseguirem aumentar, diminuir. Uma pessoa colocou lá um passo a passo, de uma bonequinha, e a bonequinha tem 10 centímetros, e eu preciso uma de 20 centímetros. mas não tenho passo a passo da de 20, né? Então, eu consigo me virar. Então, ó, boa tarde toda, Sá, Valzinha, Verônica, Bete, Valu. Eu vou... Não vou fazer hoje um bebê de corpo inteiro, mas eu queria explicar isso para vocês, tá? Silvia, Josi... Ó, então vou fazer cabecinha, porque essa cabecinha eu fiz ontem, vai ser igual. Eu vou ensinar para vocês, um bebezinho no sapatinho. Eu vou usar... Hoje eu vou fazer um azulzinho. Depois eu vou fazer uma bonequinha. Então, Valu, notar, notar tudo, porque eu não vou ficar... Gente, não vou ficar repetindo. Essas coisas, assim, são importantes, importantes para quem quer se profissionalizar, ganhar suficiente, assim, não para ser só um hobby, para ser uma profissão. A gente tem que... até, tipo, para alguns personagens, eu já expliquei na aulinha da Dora, como fazer proporção, né? E... agora nós vamos fazer um bonequinho, que esse bonequinho aqui eu estou fazendo, olha, olha só a quantidade, eu estou fazendo 60, que é no sapatinho, tá? Boa tarde toda, Rô, Claudinha, Madreza, Miguel, hoje está melhor? Eu estou fazendo um sapatinho, representando como se fosse a lã, tá? Mas vocês podem fazer lisinho também, pode ser... desse mesmo jeitinho, pode ser um tênis. Ó, nós vamos precisar de meia bolinha, 30 milímetros. E, isso aqui é opcional, tá? Porque eu não sei se vocês encontram, não é todo mundo que tem a facilidade de encontrar uma bolinha 15 milímetros. Mas é tão pouquinho a massa que caso não encontre, não vai dar tanta diferença, tá? E como eu tenho muitas dessas bolinhas aqui, 15 milímetros, porque vem num pacotinho, então eu uso já pra... Ó. Isso aqui é uma lembrancinha, que não é difícil, é fácil de fazer. Vocês podem depois o rostinho usar tanto modeladinho, quanto de forminha, tá? Quem normalmente faz muita lembrancinha sempre tem uma forminha de rostinho. Ó, vou usar 15 gramas de massa, uma massa, né, de cor infantil, né? Uma massa pastel, né? Isso pra fazer o bebezinho, tá? Mas pode igual até fazer de oncinha, né? Igual... Tá aqui, eu cortei uma meia bolinha, 30 no meio, sove o bem, sempre sova muito, muito bem a massa, pra não rachar. Às vezes, até a massa, a gente tá falando, até a meia esfarelenta, se você sovar bem, ela volta a ficar com um bom ponto. O bom ponto dela é esse aqui, ó, elástica. quando tiver elástica, esse é o ponto certo da massa. Às vezes, até uma bolinha bem pequenininha tem que ser sovado antes. Então, faz aqui a bolinha e depois uma forma de um quibizinho. Com 15 gramas de massa, meia bolinha, 30. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui só numa das pontas do 15, ó, deixei sobrar um pouquinho de massa e vou cobrir essa bolinha, 30. Pra que que serve a bolinha? Não é só pra economizar massa, é também pra secar mais rápido, pra não deformar depois que seca, porque se a massa não tá num bom tempo, se ela não tá com um bom tempo, ou numa boa textura, ela vai tipo assim, vai deformar um pouquinho a hora de secar, ó, eu cubro aqui e eu vou pegar e passar aqui pra deixar ele bem retinho, tá? pra não ficar cambaleando. Você tem, Nandinha? Ó, passo aqui na mesa, ó, deixa assim, ó, tá vendo? Agora eu pego 10 gramas de massa, bem rapidinho, gente, no instantinho, vocês fazem várias. Nossa, quase 10 gramas de massa, sova bem, esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente pra vocês terem um outro tipo de modelinho de bebê. de, ó, bolinha, tudo vem da bolinha primeiro, bolinho, e vou achatar. Esse aqui é o caninho do sapatinho, tá? então, ó, vamos aqui, tudo isso é só no midinha, ô, Sandra, Silvia, coloco aqui, ó, colo, né, deixo aqui retinho, ó, pra não ir pra trás, não ir pra frente, tem que ficar um jeitinho assim, um sapatinho assim, bem igualzinho sapatinho assim de, de lã, quem sabe fazer, né, ou pode ser um tênis daqui, daí for um tênis, depois vocês vão colar um cadarço, né, cole, pra não aparecer que tá sendo colado, junte, mas o meu vai ser de lã. Agora, pega uma ferramenta assim, ó, um boleador, furo, e não precisa até o final, não, tá? Só pro bebezinho, aparecer que o bebezinho tá lá dentro, então eu furo só um pouquinho, só pra aparecer assim, meio corpinho, tá? Bom, agora aqui, como eu disse, eu tenho uma bolinha 15 milímetros, quem não tem, não é porque não tem que não vai fazer, tá? Vai medir uma bolinha, deixa eu ver se caso eu não tivesse, a balança pra fazer lembrancinha é maravilhoso, você faz tudo igualzinha, ó, peguei aqui uma bolinha de 30, peraí, depois eu meço, ó, 3 gramas, esse aqui é o corpinho, 3 gramas, tá? quem não tem, quem não tem essa bolinha, eu tenho ela, eu só vou encapar, tá? Ela vai dar isso mesmo, eu não coloquei ainda, ó, aqui, eu só vou encapar, daí eu não peço, né? Esse vai ser aqui meu corpinho, nem preciso encapar tudo, 3 gramas se não tiver a bolinha, tá? Porque é só encaixar aqui, ó, não vai, eu só abri, só uma cavidade, deixa eu ver se eu vou fazer branquinho mesmo, vou fazer branquinho, a brusinha, ó, esse aqui depois eu posso colocar um palitinho, e deixar secar, e fazer todos, porque quem faz normalmente, faz em série, né? Lembrancinha. Então agora, quem vai querer de lã, quem não vai querer de lã, quem vai querer de lã, que nem eu, ó, eu vou pegar, cutucar aqui, ó, fazendo as coisinhas, com uma pinça, ou um alicatinho, alguma coisa que dá pra fazer esses beliscãozinhos, assim, pra parecer que é de lãzinha. dá um pouquinho mais de trabalho, mas assim, quando é pra recém-nascido, fica bonitinho. ó, não é assim de qualquer jeito, igual faz graminha não, tá? Quem já viu uma coisinha de lã, sabe que não é assim, né? Que é um pontinho atrás do outro, ó, um atrás do outro, tá vendo, ó? Não é assim de qualquer jeito, picotando não. Ó, eu tô colocando uma mão embaixo, e uma outra aqui. Na bolinha, pra não estragar de um lado, enquanto eu aperto de um, estragar do outro, ó, tá vendo, ó? um atrás do outro. Quem já fez tricô, sabe que é assim, né? Se eu não coloco um atrás do outro, é porque eu errei o ponto. Se não tiver assim. Beliscando, beliscando. Por enquanto, eu só tô fazendo isso, a mesma coisa, em todo o sapatinho, tá? Não tô mudando nada. Em todo o sapatinho, fazendo a mesma coisa. aqui, do início ao fim. Não sei que carimbo é esse. Ó. Aqui. Agora, vocês vão pegar um rostinho, né? Um rostinho proporcional ao tamanho, né? Que é, tipo assim, um rostinho que vai ter... Esse meu que eu fiz com... Que vai ter, tipo, no máximo, uns dois e meio centímetro, né? Um rostinho de lembrancinha, assim, de forminha, né? Ou, com uma bolinha vinte... vinte... e com... seis gramas de massa. Aquele mesmo rostinho que tem trocentos vídeos meus já aí, e ontem também, é o mesmo desse bebezinho aqui, tá? Então, agora... Bom, esse aqui eu já vou querer fazer diferente. Depois eu vou mostrar outro jeitinho que vocês podem fazer. Primeiro de tudo, eu vou fazer a mãozinha, né? Pra ela já tá seca. Que normalmente eu faço só a mãozinha. Quando é assim, ó, cheio de detalhinho, né? Com o pezinho. Daí eu faço a mãozinha, tudo os dedinhos certinho. Se não, eu faço só assim, tá? Bom, faço só um... uma gotinha. Achato. E tiro só... no dedão. Mas se vocês quiserem fazer todos os dedinhos, pode fazer. só tirar o dedãozinho. vendo, ó? Como se fosse aquela luvinha, tá? Mas isso aqui vai... a escolha, né? Quem quiser tirar todos os dedinhos. bom, como eu fiz branquinha essa parte de baixo da blusinha, tem que fazer a de cima, só que eu vou fazer um babadorzinho. Gente, alicate ou pinça, tá? ó, agora fazer um rolinho pro bracinho. um rolinho de... eu tô com um rolinho aqui de 5 cm, tá? pros dois bracinhos. os dois bracinhos. Pego aqui... um dos ladinhos... furo, ó... só pra encaixar a mãozinha, tá? agora eu coloco assim o descido do jeitinho que eu quero a posição dos bracinhos. porque eu vou fazer isso aqui em mim. Ó, agora eu decido, porque eu já fiz de vários jeitinhos, tá? Daí tem, eu, esse aqui, igual esse aqui, eu vou fazendo segurando a bandeirinha, outra assim, ó, só com os bracinhos aqui, como se estivesse segurando o sapatinho. E a outra opção, eu fiz só o sapatinho e depois eu fiz só os bracinhos, ó, sem o corpinho. Essa é uma outra opção, tão vendo? Só os bracinhos sem corpinho, também fica bonitinho, ó. Vendo? Cinco centímetros, um rolinho de cinco centímetros, eu fiz os bracinhos. Até agora decido como eu quero, daí não fazer o corpinho, sabe? Como se ele tivesse afundadinho, esse aqui. É uma outra opção, tá? Vai do gostinho de vocês, tá? Não precisa sempre fazer tudo igual. Esse meu, ele vai tá assim. Então, agora eu vou pegar... Fazer, tipo, um babadorzinho. Bebê da trouxinha, eu já ensinei, tá? Vou pegar no meu YouTube, tá? Depois eu acho, eu não sei se a foto tá no grupo, se não tiver, vou colocar. Não sei que molde ele tá falando. Vou fazer o sapatinho tudo de molde, gente. Coisa inteirinha de molde não tem valor, hein? Como uma coisa modelada. Ó, vou fazer um rolinho, ou se eu vou fazer um monte de lembrancinha, que eu tô fazendo só uma agora. Eu vou cortar, né? Vou abrir toda a massa e vou cortar o redondinho, tá? Então, me cuidado, assim, de não ficar só presa a molde, porque quem faz... Eu tenho uma amiga que ela começou a biscoir junto comigo. Quinze anos atrás. Ela não sabe modelar um rostinho. Ela sempre dependeu de molde. Ó. Porque daí nunca aprende, se não tentar, né? Bom, esse aqui eu vou fazer assim também. O molde tem que ser só pra adiantar uma encomenda. Não é pra servir, porque daí você não é um artesã, né? Se você colocar no molde e tirar, todo mundo sabe. Ó. Daí... Ai, eu fiz a mãozinha branquinha. Sendo que a cabecinha é negra. Peraí, rapidinho. Deixa eu fazer. Pra adiantar a encomenda, o molde é muito bom, Rose. Tipo, quem pega 50, 100, mas daí tipo do rostinho, mas da peça inteira. A pessoa pode pegar, comprar um pacotinho de gesso, misturar na água, colocar no molde e tirar. Pronto. Isso não é ser artesã. Isso não é ser artesã. Boa noite, né? Boa noite, né? Não, lembrancinha, como eu disse, Andressa. É uma coisa. Né? O molde tem que servir pra adiantar a sua encomenda. Não pra ser... Só fazer com molde. Se você vai fazer um topo de bolo, se você depende de molde, então pode esquecer, pode trocar de profissão. Ó. Isso. O rostinho de chupeta, onde eu ensinei, falei que adianta assim. Que é uma beleza. É rapidinho. Fazer aqui o meu neguinho. Opa. Aqui desse lado. O palito passou aqui, mas eu vou pôr o cabelo. Não vou tirar de novo, não. Ah, eu achei que ele ficou fofinho. Aqui, ó. Ó o palitinho aqui. Eu vou pôr o cabelinho. Não, peraí, deixa eu tirar. Pronto, tá. 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 Bom, fazer nele, como eu fiz ontem chuquinha, fiz toquinha de lã, eu vou fazer um bonezinho, tá? Porque tem gente que não sabe fazer um bonezinho, então eu vou fazer nele um bonezinho. Pode pintar aqui, né? Como eu ensinei ontem, pintadinho. A franjinha. Vou só colocar assim. Um folhinho. Deixa eu ir rapidinho, ó. Como é menino, eu não faço cílios, tá? Só faço um risquinho em cima. Só assim. Vou fazer, agora eu posso fazer riscadinho, né? O cabelinho riscadinho. Sabe aqueles que é bebezinho meio carequinha, né? Então, é meio... Eu ensinei ontem também, tá? No primeiro vídeo do bebê. Chocolate. Peguei o chocolate, tá? Opa. Bom, vou fazer aqui nele um bonezinho. Pego aqui uma quantidade, né? Vai depender do tamanho da cabecinha. Seis gramas pra cabeça. Só a bolinha vinte, tá? Ou bolinha quinze ou vinte, vinte milímetros. Vou medir aqui, né? Isso, ó. Pra você saber o tamanho de um boneco que você faz. Dependendo do tamanho da cabeça. Você vai lá. Mede na cabeça a aba. Assim, ó. Gostou? Deu certo? Ah, então tá. Daí, então você pega... Ou já cola. Ou tira. Faz uma bolinha do tamanho da... Também da cabeça, né? Bom, é a cabeça tá... Seca. Mede pra ver se é o que você quer, é. Tá, então você vai passar cola. Chocolate. Coloca aqui essa aba. Pode colocar de lado também. Como quiser, tá? Depois cobre, ó. Se tivesse todo o cabelinho... Daí, se vocês fossem pintar... Vocês pintariam também aqui embaixo. Aqui, tá? Porque aqui embaixo não vai... Aparecer. Peraí, eu rapidinho... Como eu resolvi fazer boné... Eu ia fazer toquinha de lã. Então, por isso eu não fiz orelha. Mas quando eu... Como eu vou fazer boné... Então, é bom ter orelha. Quem tá chegando atrasada... Depois, no final, eu vou dar a explicação que eu dei no início, tá? Ó, é o mesmo tom, tá? Costinho, mãozinha... Vocês sabem, né? Que fica mais claro quando tá molhado. A cabeça já tá sequinha. Eu fiz hoje de manhã e agora aqui é noite. Lembrancinha assim. Eu faço uma orelhinha assim só. Bolinha, coxinha. É o mesmo tom, tá? Essa orelha dele. Então, agora eu fiz essa cuiazinha aqui. E... Colo. Não faço uma massa muito fina, não, tá? Tá? Não faço uma massa muito fina, não, tá? Não faço uma massa muito fina, não, tá? Não faço uma massa muito fina, não, tá? Não faço uma massa 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 fina, não, tá? E aí, ó, pra um bonezinho, eu pego, vou agora bem aqui no meio, faço um furinho, faço alguns. Ó, eu tô assim, segurando assim, porque o meu tá todo molhado, ó. Ainda não acabei de fazer. Vou fazer aqui uma bolinha, que é um acabamentinho. Aqui também, isso é opcional, tá? Só acabei de falar, gente. Ó, aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Coloque só o lacinho, pra tipo, uma fitinha, ou mesmo de biscuit. Toquinho, eu já fiz ontem. Ó. Vou colocar uma fitinha dessa aqui de cetim. Porque mesmo que é menininho, é porque é o lacinho do sapatinho, né? Pra representar o lacinho do sapatinho. E fica tão bonitinho essas coisinhas assim, cetim, né? Tecido, cetim, misturado. A toquinha foi feita no deitadinho, tá? Tá na primeira aula, lembrancinha. Eu vou colocar a primeira aula, lembrancinha. E segunda aula, lembrancinha. Na primeira aula, nós fizemos aqui, sim, essa menina. Esse bebê. Opa. E esse aqui, tá? Vai estar as duas aulas no YouTube. Esse é do sapatinho, tá? Então, olha. Outro jeitinho pra fazer, como eu expliquei. Só colocar também os bracinhos direto. Sem colocar essa partezinha do corpinho. Tá? E também ficar fofinho, ó. E fazer também a toquinha como se fosse de lã. Que é do mesmo jeito que faz o sapatinho. O jeitinho de colocar os bracinhos também. Vocês decidem, né? Tá? Então tá, meninas. Então, esse daqui já vai ficar. O que já faz é... Fica sozinho. Dá essa parte de bebezinho no sapatinho. Daí, eu já vou separar as aulinhas, tá bom? Agora, depois eu vou fazer outra. Então tá. Obrigada, meninas. Tchau.